O meu convidado de hoje é o arquiteto Ian Flores e a gente está mostrando uma casa com projeto contemporâneo que fica na Grande São Paulo. E vamos falar de um parceiro seu, que é a Conspen, que fez toda essa parte de piso, fugir aqui na frente da casa, que é um piso assim bem interessante, é bonito, né? É, ele foi escolhido pelo uso, tinha que ser um uso múltiplo, não só a garagem, mas como uma área de lazer. Hoje tem um saco de boxe para treinar boxe, Muay Thai, mas tinha também a opção de tênis de mesa. E tinha que ser um piso de fácil limpeza, que você pudesse jogar, praticar esses esportes sem tropeçar ou sem escorregar. Então foi uma opção que a gente achou interessante. Ele não escorrega nem com chuva, nada. Não, ele é bem... e você consegue, a vantagem desse piso é que você consegue dosar através da granulometria, você escolhe se você quer ele mais áspero ou menos áspero, o grânulo maior ou menor. Então isso você, a gente viu várias amostras, você consegue escolher cores distintas, né? Para compor esse piso, então isso é bacana. Aí você consegue casar com o cimento queimado, com o revestimento cerâmico que a gente tem na parede. E a vantagem é que ele é um piso que é feito em loco, muito rápido o processo e você consegue grandes placas, né? Você tem a junta de dilatação, mas fica um desenho mais limpo, assim, que era o que a gente queria, né? Sem pedrinhas, nada aqui na entrada, porque a gente já tem esses elementos na parede, né? Então acho que casou bem ali esse tipo de material. Ficou bem bacana, ficou bonito de se ver, né? Ele é um elemento a mais, que faz parte da fachada da casa, né? Sim, ele também a gente acabou usando na área de serviço, ali onde tem a parte técnica, que é um piso resistente. Pode o pessoal passar com equipamentos, que ele também aguenta. VAP, limpeza com VAP. Então funcionou, ficou bem, atendeu o que a gente queria. E a Conspen trabalha com esse produto, né? Com a Fugê, e tem ele sem um atendimento maravilhoso, né? Sim, foram bem prestativos, o pessoal tomou bastante cuidado. A nossa preocupação era, a parede já estava pronta, a cerâmica instalada na parede também, então protegeram tudo na hora de fazer. Foi bacana. Funcionou tudo certinho. Os materiais foram escolhidos de forma a atender vários aspectos. Linguagem moderna mesmo se tratando de materiais rústicos como madeira e cimento queimado, facilidade de limpeza e aconchego. Por esses motivos, a madeira foi colocada no forro e no piso. Foi escolhido um porcelanato importado, com dimensões grandes e aspecto acetinado para algumas áreas da casa. As paredes em cimento queimado fazem a transição entre esses dois elementos e propiciam um ambiente acolhedor. E aí vamos falar um pouco da cozinha, né? Que é uma cozinha gourmet. Aliás, cozinha aqui não falta, né? Tem três. Tem três. Na verdade, aqui qual que foi a ideia? Ele gosta bastante de cozinhar, então ele queria desde o início uma cozinha bem grande para receber os amigos, ficar num espaço de bancada bacana. E aqui, qual foi o conceito? A gente tem uma área de cozinha fechada, com dois painéis que fecham a parte de cozinha, de preparo mais pesado. E tem a outra cozinha que é integrada a essa, né? Tem uma bancada grande, onde a gente tem as pessoas sentadas de um lado, quem vai preparar do outro. No meio tem uma calha para secar louças ou colocar temperos. É bem bacana, isso funciona bem. E a gente tem uma porta, dois painéis que dividem essas duas cozinhas. Então, quando... no início, quando estamos preparando as coisas, deixa aberto. Então, está bem integrado. Quando está já... a ideia vai fritar alguma coisa, com muito mais fumaça e tal, você consegue fechar aquelas duas portas e isolar essa cozinha que a gente chama de cozinha backup. E fora isso, tem a cozinha externa, cozinha externa. É uma área de lazer onde tem a churrasqueira, mas também tem um cooktop que foi super utilizado, assim. Eles gostaram bastante. Então, aquela área tem duas geladeiras e acabou virando uma outra cozinha praticamente, né? Mas funcionou de uma forma bem bacana. Aqui, além dessa área, nós temos a piscina, temos um verde, temos um paisagismo. Aqui tem bastante verde nessa casa, né? Sim. Para todos os lados. No fundo e nas laterais. Essa é culpa da minha mulher, que é paisagista. Ela que fez? Ela que fez. A ideia da casa era isso, de início. Ela era bem fechada e a vantagem de morar numa casa é isso, você poder ter um jardim, nesse caso, bem exuberante. Então, a ideia, grandes portas dando para esse jardim, fazendo esse fundo, né? Essa imagem, né? Que é bacana quem está aqui na sala. E ali, atrás da churrasqueira, a gente ainda tem uma sauna escondida ali. Também ficou uma posição que quem vai para a sauna, depois já pode pular na piscina. Então, ficou bem gostoso. Você tem essa casa, que é uma casa contemporânea, né? Mas ela é uma casa também meio moderna, né? Tem muito cimento queimado, muita estrutura. Essa coisa aqui é uma coisa mais fria, vamos dizer assim, né? É, ela teve uma mistura de materiais. Tem um fator importante aqui, que foi a parte metálica. Por quê? Para a gente conseguir abrir grandes vãos só com metálico, né? Na proporção que a gente queria. Então, aqui foram tirados vários pilares e vigas para a gente conseguir ter esse visual. Então, eles gostaram também dessa... Pediram até para ter essa parte, essa linguagem metálica. Então, o pergolado lá fora, a escada. E a gente trouxe essa mistura de materiais, que é o cimento queimado, que está bem... O pessoal tem usado bastante. É uma linguagem bacana, né? Não fica com branco frio, né? Então, ele traz um... Aquece, né? O ambiente. E com a madeira, de novo, aumenta isso ainda mais, né? Então, fica uma composição interessante. É esse verde do paisagismo, nas laterais, no fundo. E o turquesa da piscina, né? Com esse monte de vidro, reflete tudo aqui dentro, né? Fica um colorido bacana, né? É, dá uma vida. E de noite ainda tem iluminação específica para a vegetação. Então, você não fica com aquele jardim escuro. Você acende o jardim de noite também. Então, dá uma impressão bacana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Ponto e Filo é uma empresa que já nasceu com o know-how de quem tem tradição. Conhecimento aprofundado de seu produto e do seu público fazem da Ponto e Filo uma autoridade em tapetes e carpetes e, ao mesmo tempo, uma referência de bom gosto entre os profissionais de decoração. A experiência de três gerações permite a Ponto e Filo ousar em texturas, desenhos e modelos, atingindo assim um grau de perfeição que fica visível em cada peça. Na fabricação dos tapetes convivem em harmonia a tecnologia avançada e toques artesanais que, somados ao design próprio, esses diferenciais dão aos produtos características de exclusividade, confirmando assim o compromisso da Ponto e Filo de ser uma marca única. A Conspen atua no mercado há 35 anos, especializada em revestimentos de paredes e pisos com fulgê tradicional granito lavado da Fultec e granilha fulgê acrílico. Nossa meta é levar qualidade, requinte e durabilidade aos ambientes. Por isso, estamos sempre desenvolvendo novos tipos e cores de pedras para atender às diversas especificações de cada projeto, apresentando soluções ideais comprovadas pelos melhores engenheiros e arquitetos do país. Tudo isso sem abrir mão da segurança, treinando e capacitando constantemente nossos colaboradores. O fulgê tradicional é composto de pedras naturais moídas e separadas em granulometrias uniformes. Aplicado com liga cimentícia, é utilizado em fachada de prédios, residenciais e comerciais, clubes, shoppings, como também em pisos de garagem, calçada, área de piscina e circulação, escadas, rodapé e etc.